Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. O Danilo está de volta. Estou. Já estava de volta no podcast, acompanhando semana passada, é óbvio, espero que vocês tenham acompanhado. Mais um 15 Minutos é o primeiro desde o retorno. E sinto muito pra vocês aí, espectadores, porque eu vou impossibilitar o monólogo do Denis, que foi ó, espetacular. Estou muito feliz, eu passei, eu gastei, sei lá, menos da metade do tempo me preparando pra isso do que gastei nas outras semanas. Ah, dá muito mais trabalho e gravar sozinho. Agora você vai falar. Você pensou em umas coisas aí, eu reajo com o que você falar e está tudo certo. Não precisei planejar e deixar uma lista de coisas que eu preciso falar porque eu não posso ficar em silêncio, estou sozinho. É desesperador não poder ficar em silêncio, você tem que falar, tem que ocupar todos os vazios. Agora não, agora eu vou ficar em silêncio quando você estiver falando, eu vou pensando qual é a próxima que eu vou falar, está tudo certo. Ou seja, estamos de volta. É, estamos de volta pra fazer nosso debate semanal sobre um assunto que geralmente é o sugerido por nossos assinantes lá no grupo de apoiadores do Facebook. É isso, porque nós temos assinantes que tem acesso a muito conteúdo exclusivo, centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, o link está na descrição do podcast ou do vídeo. Porém, essa semana foi meio esquisita, eu abri lá o tópico, abri meio em cima da hora também, admito. E aí, 95% das sugestões de tema é fala do Dallas Mavericks, fala o que aconteceu com o Mavs, o Mavs acabou, é o fim do Dallas Mavericks. Só que assim, a gente prefere falar desse desempenho recente dos times no podcast. É isso, o podcast é quando a gente analisa os temas quentes, como é que os times estão indo, quais são as chances deles de playoffs. A gente vai falar bastante do Mavs e das derrotas do Mavs para o Hornets aí no podcast que vai ao ar ao vivo às quintas-feiras em áudio às sextas no Spotify, no segredor de podcast favorito. E tá certo o que o Danilo falou, plural, as derrotas do Dallas para o Charlotte Hornets. É mais de uma. Foi feio o negócio. Embora o Hornets esteve jogando bem, mas a gente fala disso depois. Claro. Quinta e sexta. E o outro tema que sugeriram é sobre um tema que envolve lesões, etc, que a gente só não tem conhecimento para falar de um dia para o outro, pelo menos. Então é um tema legal. Até vou colocar depois, mas a gente vai ter que pesquisar bastante a respeito. Então decidimos falar sobre a entrevista que o Joel Embiid deu para o Shams Charania no The Athletic. Falou sobre vários temas. A gente pegou dois temas legais, porque são dois temas que a gente conversa várias vezes aqui no Bola Presa. E agora a gente tem o Embiid falando. Então é interessante. primeiro sobre o tema de MVP, sobre ele querer ganhar o troféu e a importância disso e os critérios. E depois ele embalando até nesse assunto, falando sobre os números, analytics, como são usados na NBA. Isso. Então são dois assuntos que a gente já debateu bastante aqui no Bola Presa, mas agora a gente tem aí as falas do Embiid para amparar essa discussão que a gente pode ter agora. Podemos virar a ampulheta? Bora! Então valendo os 15 minutos, areias do tempo caindo e o Embiid falou que dessa vez ele não se importa tanto em ganhar o prêmio de MVP. Isso, que ele já pensou nisso antes, mas agora ele está só interessado em vencer, vencer e vencer. Que é um hino de que time? Vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Não é isso? Danilo é nosso especialista em hinos de futebol na casa. Ou seja, coitado da casa. Flamengo, Embiid é rubro negro, oficial. Ele está muito interessado em vitórias, segundo o discurso dele. Está deixando aí o prêmio individual de lado, mas enquanto ele fala sobre isso, ele aproveita para dizer que os critérios para definir o MVP variam muito de ano para ano. Ele falou, eu estava concorrendo todos esses últimos anos que ele perdeu para o Jokic, ele falou até que o Jokic merecia, está ótimo, fez a política dele. Mas falou, num ano é porque eu não joguei jogos o bastante. Aí no outro ano eu joguei esses jogos. E fui cestinha da NBA, mas aí o que vale mais é outra coisa. E o Jokic ganhou mesmo com o time dele acabando em sexto. Mas tem anos que não dão prêmio de MVP dizendo que o jogador foi bem, mas o time não foi tão bem assim. Então ele está meio que, bom, cada ano é um critério que eu posso fazer, aí eu não me importo mais. Eu interpreto como, eu me importo, mas estou do saco cheio. Isso, acho que ele se importa, claro, porque os prêmios individuais são importantes para o jogador, para o ego do jogador, para o legado do jogador. O Embiid fala abertamente nessa entrevista que ele quer ser lembrado quando ele se aposentar, que ele quer ser conhecido como um jogador que era imparável no ataque e na defesa, que era um monstro em quadra. Então é claro que os títulos individuais ajudam nesse propósito, mas a questão é que não há controle do jogador sobre se ele tem capacidade ou não de vencer esse prêmio, porque os critérios não são objetivos. E uma coisa é a gente reclamar disso. Aqui no Bola Presa, a gente fala sobre... A gente reclama disso há 15 anos. Como esses critérios são totalmente subjetivos. Não é que eles mudam de ano para ano. Eles sequer existem. Isso, isso é o mais importante. Quando eu li a entrevista, eu falei, é isso, ele encontrou, Embiid encontrou a verdade. O segredo que ninguém, que eles não querem que a gente saiba, o Embiid descobriu. Não há critério. O critério não existe. Pois é. Não é que o critério é lá, está estabelecido e depois no ano seguinte estabelece-se outro critério. O critério nunca existiu. Ele é completamente subjetivo. Ele surge em tempo real da cabeça dos votantes. E aí, se a historinha da época é sobre o time está melhor ou o time está pior, isso favorece um jogador. Mas depois, no ano seguinte, a historinha é diferente. A historinha é sobre estar saudável. Se você quiser falar bonito, dá pra dizer que o critério de cada ano é construído ao longo da temporada por meio das discussões. Claro, né? Dos podcasts, dos programas de TV, das transmissões ao vivo, do cara que escreve a coluna no jornal, do pessoal no Twitter. Posso fazer uma analogia horrorosa com o Big Brother? Claro, está sempre aberto. É muito engraçado como de repente acontece algumas conversas entre os participantes e aí uma frase cola neles. E eles começam a falar não, porque os afetos são muito importantes. E aí de repente aquela semana só se fala de afeto, todos os votos são guiados pelo afeto. Aí na semana seguinte alguém fala não, mas essa pessoa não está jogando, né? É muito importante que jogue. Aí todo mundo só fala sobre estar jogando e os votos são sobre aquela pessoa não estar jogando. E aí se alguém no meio do caminho levanta a mão e fala mas e o afeto? Isso. Achei que você está falando de afeto, cala a boca. Não, a gente está falando aqui de jogo. É muito engraçado. Essas coisas são construídas entre os participantes em tempo real. É que o problema é que prêmios individuais como MVP ditam uma série de coisas na NBA. Ditam salários, ditam como esse jogador vai ser lembrado pelo futuro. É coisa muito séria para você deixar ser completamente aberto, totalmente sem critério desse jeito. Cota Zé Clow. Essa semana o Zé Clow recebeu o Jeff Van Gundy, o ex-técnico e comentarista no podcast dele e o Zé Clow perguntou em quem o Jeff Van Gundy votaria se ele tivesse voto porque ele escolheu não votar mais. Ele abriu mão? Abriu mão e virou uma discussão de como virou um negócio muito pesado. É muito sério, né? Tem consequências. O Jeff Van Gundy falou que ele abriu mão porque ele não dá conta. Ele falou, não consigo ver todos os jogos de todo mundo, não me sinto preparado porque é um negócio muito importante. E o Zé Clow falou, eu voto, mas todo ano eu penso em não votar porque tem implicações no mundo real. Então, tipo, esse cara pode não ganhar o salário que ele ganharia lá, o Max, o Super Max, porque eu não votei nele e aí não sei quantos milhões a menos o cara não vai ter. Vai ser todo mundo rico, tá tudo bem. Mas mesmo assim, eu tive o impacto na vida financeira do cara ou até ele lembra o caso do Jalen Brown. Ele pode ganhar muito mais, o que impacta na construção desse time do Celtics. Você muda tudo, é? É esquisito. Os prêmios alternativos do Bola Presa não correm esse risco. Não, imagina, a gente pode premiar quem a gente quiser. A gente dá o prêmio de melhor frase do ano, o prêmio Kai Irving de melhor frase do ano, não muda o salário de ninguém, né? A gente pode dar prêmio sem nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de medo. Na NB isso tem consequências reais, óbvias, claras, evidentes. e tudo feito sem critério. E a conclusão, ouvindo essa conversa, ouvindo a fala do Embiid, tipo, não era pra ser um negócio legal que ficou meio chato também, né? Não era pra ser celebratório, vamos celebrar um jogador, né? É, e ajudar a contar a história da NB através de um prêmio e virou um negócio chato. Deixa as discussões chatas, deixa as mesas redondas chatas, deixa o Twitter insuportável. e agora deixa o Jeff Langan e fala, pelo amor de Deus, só me deixa fora dessa. Não me obriga a votar, por favor. Nossa, que negócio pesado. Era pra ser só uma celebração. Tem suas limitações, até por isso que a gente não gosta de falar tanto de prêmios por aqui, mas tá pesado. E tá pesado pro Embiid, que deveria ser só um negócio que eu não quero. Ele devia falar, essa é a parte legal. Que, aliás, eu acho que o que faltou pro Embiid perceber nessa fala é que ele tem um papel nessa discussão de qual vai ser o critério desse ano. Todo jogo bota um microfone na cara dele. Ele pode, se ele se importar e se ele quiser gastar energia com isso, se defender. Isso, é estilo Big Brothers. Tem que falar por que você merece estar na casa. É, em mais de 30 segundos. Isso, porque no fundo ajuda a construir a tal da narrativa que vai ditar o que as pessoas acham ou não e como elas votam. Mas é complicado. Eu acho que é uma coisa séria demais pra que esses critérios sejam construídos em tempo real. Se a NBA percebe que isso tá ficando realmente muito pesado, com muitas consequências, a NBA precisa estabelecer quais são os métodos de escolha. O Jeff Van Gund falou que, por exemplo, ele acha que só a mídia votar pra MVP não é o ideal, porque é difícil pros membros da imprensa acompanharem muito de perto todo mundo. Tem uma limitação. Até a maior parte da mídia é especializada e cobre só um time, né? Ou se você quer cobrir todo mundo que nem a gente, a gente tem noção que eu não assisto todos os jogos do Sixers, todos os jogos do Nuggets, etc. Se você não sabia disso, a gente tá aqui te contando como a salsicha é feita. É claro que a gente não vê tudo, né? A gente tenta abraçar o mundo sabendo que a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Isso. Só que aí ele fala, aí no All Star Game, opinião do Van Gund, que eu concordo, aí no All Star Game dão votos pra todo mundo. Ele falou, os técnicos não gastam 10 minutos pra votar. É porque vários tanto faz, né? Terceirizam pro assistente deles. A mídia, todo mundo fica revoltado com os votos da mídia todo dia. Os fãs, é um absurdo atrás do outro, porque os fãs são só apaixonados. E até, pela questão da NBC globalizada, vários votam no jogador do seu país. E os jogadores não levam a sério. Dá pra ver a votação dos jogadores todo dia, tem voto pra jogador que não tá jogando, voto de jogador pro companheiro de time dele que é o reserva, só que eles votam na zoeira. Então meio que... É, vai fazer o quê? Quem? Quem vai votar, então, no fim das contas? Quem vota? Quando vota? Com qual critério? Isso a NB ainda não descobriu. Então, é o Embiid percebendo que não tem solução. É o Jeff Van Gund percebendo que não tem solução. É o Zé Clô descobrindo que não tem solução. É. Mas aproveitando que a empresa já tá aí quase na metade, o Embiid termina essa fala dizendo que os critérios foram mudando todos os anos e agora tem um critério aí que começou a aparecer, que é a análise de dados, os analytics. E aí ele reclama dizendo que... Não fazem sentido. Não fazem sentido porque o teste do olho não bate com o que os analytics mostram. Então ele fala que às vezes você vê uns números dentro que um cara defende bem e você assiste o cara e vê que ele não defende bem. E aí? E que ele confia no que ele vê. E aí eu só fico triste pela fala do Embiid. Eu acho que ele tava indo na direção certa de perceber que os critérios são muito subjetivos e mudam o tempo inteiro e ele tá aí um pouco equivocado em achar que os analytics não são um bom critério. Se a gente tá falando sobre ter mais objetividade talvez a nossa salvação fosse dar mais atenção pro analytics. Eu acho muito esquisito quantos jogadores confiam no olho. O olho que é uma experiência completamente subjetiva e como a gente mostrou ela tá presa no tempo. A gente não consegue olhar um jogador o tempo inteiro em todas as partidas. A gente vê times de maneira limitada imagina jogadores. Aí ele viu o jogador algumas vezes e não parece um bom defensor. Os números mostram que ele é um bom defensor é porque os números estão abrangendo uma área muito maior. Você teria que ver tudo. o teste do olho valer e aí é muito difícil. Mas é que eu acho que tem um problema com os jogadores especialmente nessas discussões de... Porque no que ele tá falando aqui implicitamente é nas comparações dele com o Jokic. Claro. Os analytics dão alguma vantagem pro Jokic em várias métricas diferentes. Só que o que eu acho que deve incomodar ele é que o pessoal ele sabe que ele tá jogando bem ele sabe que ele tá dominando ele sabe que ele é o cestinha da NBA ele sabe um monte de coisa e aí um cara vai lá e puxa um número que ninguém tem de direito como foi computado pra falar que o Jokic tá jogando melhor que ele tá sendo mais eficiente. Eu acho que essa parte deve incomodar e incomoda porque muita gente nessas discussões acaba cuspindo os números à toa. E o número é bom mas ele tem suas limitações. A gente já discutiu isso também em vários podcasts tem um especial só sobre isso. A gente pega essas métricas e fala sobre como elas foram montadas e elas são boas pra isso pra mostrar alguma coisa específica que não necessariamente é a verdade absoluta do mundo. É que eu acho que aí tá a confusão. A gente tem esse especial em que a gente fala sobre essas métricas unidas que ficam unificadas em que você cria um algoritmo que gera um número pra cada jogador pra que você possa comparar os jogadores. A gente chamou no podcast de o santo grau das estatísticas que é você criar um grande número que avalie tudo e dê um resultado final esse jogador é nota 30 esse é nota 29,5. Isso, assim como acontece no videogame que um jogador tem uma nota mais alta do que o outro jogador. Mas esse número muitas vezes a gente sequer sabe como é calculado. Muitas das empresas que geram esses números não divulgam os seus métodos porque é marca registrada. Quer vender o acesso também. Claro. Tem um monte de coisa envolvida. Mas existem números que falam sobre coisas específicas que ocorrem em quadra. E eu acho que esses números no mínimo são direcionadores do olhar. Então se um número mostra que o Yokti se sai melhor defensivamente num certo tipo de jogada do que o Embiid esse número não é o vilão. Esse número tá pedindo... Tá ajudando, né? Ele pede que a gente olhe pra esse tipo de jogada pra tentar entender o que o Yokti faz diferente do Embiid se o time auxilia nisso se isso é uma questão individual ou se é uma questão tática do time. É que o que eu acho que pega é que hoje em dia pega muito mal você dar uma opinião e não mandar um número depois pra meio que provar aquilo. Só que às vezes você pega esses números e... Não é exatamente isso que o número tá dizendo ou tá aberto a várias interpretações e a pessoa usa só pra cravar aquilo. Eu acho que o Embiid deve olhar isso e... E ficar meio revoltado. Porque o processo é esse. O número indica alguma coisa e você tem que investigar depois. Porque esse número foi... Como? Tipo... Tem o número de aproveitamento de arremesso próximo do garrafão quando o Embiid é o defensor mais próximo quando o Yokti é o defensor mais próximo. Mas como o Nuggets defende? Como o Embiid defende? Que jogadores chegam lá pra fazer essas bandejas ou não? Você tem que ir atrás. Você tem que seguir esse número com alguma análise. E tem gente que para no meio. Exato. E a gente sabe como é jogador, né? Eles escutam quem tá errado. E aí começa a dar aquela coceira neles com revoltados e falam o que o Embiid falou. É, eles acham que o culpado é o Analytics e não a pessoa que tá falando uma groselha, uma bobagem a partir desses números. Ele começa a ficar bravo com o número ou com a existência do número ou com as pessoas darem importância pro número ao invés de ficar bravo com pessoas que olham pros números de uma maneira rasa. Claro. Mas eu não sei vocês, mas eu não confio no meu olhar. Eu não posso garantir que eu tô olhando pra coisa certa, que eu tô prestando atenção. O basquete é um jogo de múltiplos detalhes. Tem coisas demais acontecendo. Os números dão uma filtrada, eles mostram um elemento ali que você pode observar, dissecar, discutir. E às vezes você presta atenção na vez que deu certo, porque deu certo e funcionou e você... Será que eu vi todas as vezes que aconteceu essa jogada ou esse estilo e não deu certo? E aí os números vão lá pra se tentar bater. O equilíbrio entre todas as partes é obviamente o que a gente fica procurando o tempo todo. É claro. A gente pode contar aqui exemplos práticos, pessoais. A gente acabou de vir de uma transmissão do NB League Pass que a gente faz todos os sábados na temporada regular e a gente viu defesas horrorosas acontecendo. De repente os times defendendo muito bem. Eles falam, ué, se o time defende muito bem, então eles podem ser uma boa defesa? Eles aí têm capacidade de ser uma boa defesa? É, se você assiste um jogo, você fica meio perdido porque a gente viu de tudo. Se você assiste um quarto, talvez você olhe e fale, caramba... O Jordan Ward é o MVP da temporada. Tchau, Incrível. Por que ele não arremessa mais? É nisso que os números ajudam. Os números estão aí cobrindo um território que você sozinho não poderia ir. No fundo, isso é ciência, né? É muita gente coletando muitos dados que você, como um único indivíduo, não poderia fazer sozinho. Então, os números estão aí para que a gente possa colocar um pouco mais de objetividade nessa discussão que o Embiid está percebendo que é muito subjetivo. É que a gente precisa fazer alguma coisa boa com esses números. O Embiid certamente não está satisfeito com o que estão fazendo nas comparações dele com o Yoct. É, porque aí o pessoal quer... Muita gente tenta pegar essa subjetividade do prêmio e falar então e se a gente tiver só um número decidindo isso? Nenhuma pessoa vota, já que segundo Jeff Van Gund ninguém é digno o bastante para votar, todo mundo tem seu problema, cria uma métrica e dá o prêmio para essa. Só que aí você vai estar premiando o melhor naquela métrica. Isso, aí a gente tem que entender o que é a métrica, o que é a métrica. Quem vai criar essa métrica do MVP? Vai ter o olhar dessa pessoa e... Eu não me importaria de existir uma métrica que chamasse MVP e que essa métrica decidisse justamente quem ganha o prêmio MVP. É isso, você é o melhor dessa métrica. Parabéns, toma esse troféu. Por mim tudo bem. Só como a gente viu no podcast especial que a gente gravou, existiam umas 15. É. E aí alguém vai falar quer saber? Não gostei dessa oficial que é NBA. Vou fazer uma minha. E aí vão ter uns 10 prêmios diferentes de MVP, um oficial, claro, e a discussão nunca vai acabar porque não tem uma resposta. Não tem, não tem uma... Não é uma verdade, né? Não é uma verdade o jogador mais valioso, até porque chama jogador mais valioso. O conceito já é super abstrato. Estamos falando aqui de abstrações, claro, então dá algum trabalho. Mas cá entre nós, a gente falou de umas 15 métricas diferentes e quando a gente gravou aquele especial o Yoke te liderava em umas 12. É, tem essa, né? Os números gostam muito do Yoke. Dá pra ser essa também, né? Dá pra deixar mais complicado que é o que todo mundo quer, né? Mais complicação. A NBA elege não uma, mas 15 métricas e faz uma média de todas. Incrível. Que é o que várias pessoas fazem. Tem sites que vão acompanhando essas métricas. Essas métricas, quem lidera em mais delas, etc. Mas não é à toa que o Embiid está chateado. Os números gostam muito do Yoke. Os números são apaixonados pelo Yoke. Mas acho que o Embiid tem razão. É muito esquisito que o critério seja tão subjetivo que você não tenha mais controle. E aí a única solução momentânea é realmente abrir mão do prêmio. Ele faz menos sentido do que uma coisa extremamente objetiva e concreta, que é ganhar um título que é ser campeão. Sim. Focar em coisas individuais, em esporte coletivo, só dá confusão. A gente tem aí na nossa história da imprensa esportiva brasileira, pega os últimos 10 anos de pessoas falando sobre o Neymar ser o melhor jogador do mundo. É enlouquecedor. Ele está jogando torneios de verdade, em times de verdade, coisa grande, e as discussões são sobre, mas isso vai ajudar ele a ser o melhor do mundo? Que é uma votação de centenas de pessoas que na hora escrevem o negócio no papel. É muito bizarro, porque o objetivo do esporte em si não leva em consideração esse prêmio individual. Então, quanto mais tempo você gasta nisso, parece que menos sentido faz o esporte. Então, eu espero que a parte mais sincera da entrevista do Embiid seja, eu só vou tentar ganhar o máximo que der com o meu time e paciência o resto. Isso, o prêmio de MVP é secundário, deveria ser só uma celebração para a gente lembrar com carinho de algum jogador, não deveria ter esse tipo de consequência que tem hoje. Então é isso, gente, acabou o nosso tempo. O Embiid está de parabéns, o Yokt também, queria dar um abraço nos dois e dizer que o que importa é a gente ser feliz. Isso, espero que eles deem as mãos juntos em nome da Paz Mundial. E isso aí, eu estava lendo a notícia agora, antes da gente entrar no ar, que vai ter duelo o Yokt e o Embiid, o primeiro na Filadélfia. O Embiid foi muito melhor, acertou o remédio da vitória e no próximo o Embiid não deve jogar. Vai ser poupado. Não teremos aí esse duelo. Não vai ter, eu só queria uma vingança, queria o Yokt com sangue nos olhos. Não, Denis, a Paz Mundial, a Paz Mundial. É verdade, é verdade. Então é isso, gente, a gente se vê quinta-feira na gravação do podcast ou antes disso, se você for assinante, a gente vai gravar agora um especial com perguntas dos nossos apoiadores. Isso, lembrando que quinta-feira é ao vivo às cinco e meia lá no YouTube e às sextas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Até lá, tchau. tchau, tchau. Ooooooooh!